Ela se diferencia de todos os outros lagartos do mundo. Tem o corpo adaptado para mergulhar no mar, mas apesar disso, seu tempo de mergulho é limitado pela temperatura da água. A iguana marinha é uma espécie endêmica das Ilhas Galápagos, e é a única espécie de lagarto do mundo com hábitos marinhos. Essas criaturinhas adquiriram características ao longo da evolução que permitiram que elas explorassem os mares ao redor das ilhas para se alimentarem de algas. Sim, o banquete para elas está nas algas marinhas, mas, eventualmente, elas podem se alimentar de crustáceos e insetos. As iguanas marinhas têm um corpo robusto, a cauda comprida delas fornece propulsão para o nado, as cristas que elas têm ao longo do corpo auxiliam na estabilidade. As garras longas e afiadas permitem que elas agarrem firmemente as rochas e que não sejam carregadas pelas correntes fortes. E o formato curto do focinho, juntamente com os dentes pequenos e pontiagudos, permitem que elas raspem e arranquem as algas que estão fixas nas rochas. Os machos costumam nadar para forragear uma distância maior da costa, enquanto as fêmeas procuram alimentos em locais mais próximos. Fala se não parecem um mini-godizila. Elas são muito fofas. Ah, elas também fazem essas borrifadas, tá? Quando elas se alimentam embaixo d'água, elas acabam consumindo uma grande quantidade de sal. E isso, em excesso, pode ser prejudicial. Então, elas excretam esse sal através de glândulas nasais por meio desses borrifos que mais se parecem com espirros. E por mais que as iguanas marinhas estejam adaptadas a nadar no mar, elas não podem ficar muito tempo submersas, por conta da termorregulação, além de não possuírem brânquias. As iguanas marinhas, assim como os outros répteis, são seres ectotérmicos, ou seja, elas dependem da temperatura do ambiente para regularem a temperatura do seu próprio corpo. Então, elas passam um tempo limitado de aproximadamente 30 minutos mergulhando nas águas frias enquanto procuram seu alimento. Mas depois elas vão tomar um solzinho e repousar nas rochas quentinhas para aumentar a temperatura do corpo. Em baixas temperaturas, a capacidade desses animais de se moverem efetivamente é reduzida e eles acabam ficando vulneráveis à predação. Quando isso acontece, elas costumam ficar agressivas e investem em comportamentos como blefes e mordidas que gastam menos energia do que uma fuga. Elas também precisam elevar a temperatura corporal para 36 graus ou 37 graus antes de entrar no mar, já que durante o mergulho, sua temperatura diminui cerca de 10 graus. As iguanas marinhas vivem em grandes colônias, os machos defendem o seu território por até três meses durante a estação reprodutiva e as fêmeas selecionam os machos com base no seu tamanho corporal e qualidade de território. Após o acasalamento, a fêmea cava um ninho no solo onde depositam seus ovos e os filhotes nascem após cerca de 95 dias. Além disso, essas criaturinhas podem apresentar relações mutualísticas e convenciais com vários outros animais. Às vezes, os lagartos de lava podem escalar o corpo delas para caçar as moscas. Algumas aves e até caranguejos também fazem isso para se alimentar de parasitas que ficam grudados no corpo da iguana marinha. E como vocês podem perceber, as iguanas marinhas não se incomodam nem um pouquinho com isso. Se você gostou de saber sobre as iguanas marinhas e gostou desse vídeo, deixe o seu like e passa lá no canal para conferir mais curiosidades da natureza. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho